Questão 81 de Física da FUVEST 2012, vou sair da frente para você ler, pausa o vídeo, lê primeiro e depois eu faço com você. Aproveita esse momento, se você já é inscrito no canal e confia no meu trabalho, deixa um like, mas deixa um like agora porque eu sei que você esquece depois. Se você nunca viu um vídeo meu, se você não é inscrito no canal, então não precisa deixar like, só assiste, aprende e aí se você achar que valeu a pena, você deixa seu like depois. Vamos lá. Uma pequena bola de borracha maciça é solta do repouso, de uma altura de 1 metro em relação a um piso liso e sólido. A colisão da bola com o piso tem coeficiente de restituição epsilon igual a 0,8, a altura máxima atingida pela bola. Depois da sua terceira colisão com o piso é, note a dot, coeficiente de restituição igual velocidade final ao quadrado menos velocidade inicial ao quadrado, dividido por velocidade inicial ao quadrado, em que VF e VI são respectivamente os modos das velocidades da bola logo após e imediatamente antes da colisão com o piso. E a seleção da gravidade, 10. Nossa pessoa, isso daqui vai mais te atrapalhar do que te ajudar. É tão mais simples. Pensa assim, eu solto a bolinha aqui, ela desce. Aí ela bate na mesa e sobe. Ela vai subir até a altura máxima? Não. Porque na colisão com a mesa, no atrito com o ar, ignora o ar, finge que não tem ar. Na colisão com a mesa, ela perde energia mecânica. Tá legal? Lembra que energia mecânica é a energia potencial gravitacional somada com a energia cinética. Quando ela desceu, 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 toda energia potencial gravitacional se transformou em energia cinética. Tá legal? Só que aí ela bate e ela perde um pouco de energia cinética. Ou seja, ela perde energia mecânica. Aí ela sobe até uma altura um pouco menor. Quando ela sobe até a altura máxima dela, toda a energia cinética dela foi transformada em energia potencial gravitacional. Então olha que louco. Ela tinha uma determinada energia mecânica. Ou se você quiser, nesse momento, uma energia gravitacional. Aí ela bateu, perdeu energia e voltou. Gente, se ela perdeu energia, ela vai perder também altura. Esse coeficiente de restituição está me dizendo que apenas 80% da energia que ela tinha, ela continua tendo. Então, depois da... Ela estava a um metro, certo? Aí depois da primeira colisão, ela só consegue subir até 80 centímetros. Porque ela perdeu 20% de energia aqui. Depois da segunda colisão, ela só consegue subir até 80% disso. Que vai dar 64 centímetros. E depois da terceira colisão, ela só vai conseguir subir até... E aí a conta já não fica tão boa de cabeça. 80% de 64. Ou, se você preferir ir direto, 1 metro vezes 0,8 vezes 0,8 vezes 0,8. Tá legal? Cada vez que ela perde energia, ela sobe menos. Tá? E isso daqui vai me dar 1 vezes... 0,8 é oito décimos, né? Oito décimos ao cubo. Oito é dois ao cubo. Dois ao cubo. Ao cubo dá dois à nona, que eu decorei. É 512. Sobre dez ao cubo, que é mil. Então, isso daqui vai me dar 0,512 metros. Ou... 51,2 centímetros. Tá legal? Essa é a altura que ela vai atingir depois da terceira colisão. 0,51 metros aproximadamente, que torna a verdadeira alternativa D. Beleza? Mas, se você veio até esse vídeo, talvez você tenha vindo porque você ficou confuso com essa informação aqui, né? O que é esse V quadrado e tal? Ó, vamos brincar um pouquinho de física. Quando a bolinha tá aqui em cima... Colocar aqui a altura inicial e aqui a referência, beleza? Quando a bolinha tá nessa altura inicial aqui... Ela só tem energia potencial gravitacional. Beleza? Aí ela desce, desce, desce... E ela chega nessa altura. Nesse momento... Descendo... Ela tem apenas energia cinética. Porque eu tô usando essa linha como referência. Qual que é a fórmula de energia cinética? É massa... Velocidade ao quadrado... Sobre 2. Beleza? Aí ela vai colidir com o chão... E depois vai começar a subir. Ela bateu e agora a velocidade dela tá pra cima. Enquanto ela ainda tá nessa altura... Ela também só tem energia cinética. Então eu vou fazer o seguinte... Eu vou chamar essa energia cinética de energia cinética inicial... Que é logo antes da colisão. Ela tinha uma velocidade inicial. E depois da colisão... Eu vou chamar de energia cinética final. Ela vai ter massa... Velocidade final... Ao quadrado sobre 2. Olha o que acontece se eu divido. Se eu faço essa daqui dividida por essa. Faço isso dividido por isso. Energia final... Energia cinética final... Eu vou deixar a E final. Dividido por energia inicial... O M corta... E o 2 corta. Beleza? Aí eu passo a ter... Velocidade final ao quadrado... Sobre... Velocidade inicial ao quadrado. Se a energia fosse conservada na colisão... Então isso daqui seria 1. E aí... As velocidades seriam iguais... Em módulo. Porém... A energia não é conservada. A nova energia... É 80% da energia anterior. Tá legal? A razão entre essas energias... É o que a gente chama de coeficiente de restituição. Tudo bem? Que é o meu Epsilon. Por isso que o Epsilon... É velocidade final ao quadrado... Sobre velocidade inicial ao quadrado. Mas pô... Nem precisava usar isso para fazer, né? Já podia ir direto para potencial gravitacional. Tá bom? Por que que na potencial gravitacional... Eu não preciso elevar nada ao quadrado? Porque na fórmula... Da energia potencial gravitacional... Eu não tenho nada ao quadrado. É M vezes G vezes H. Se a massa não mudou... E a gravidade não mudou... O fato da energia total... Ter sido multiplicada por 0,8... Faz com que a altura total... Tenha sido multiplicada por 0,8. Beleza? São grandezas diretamente proporcionais. Energia gravitacional... E a altura... No ponto máximo. Tá bom? Espero que essa revisão zona de física... Que tenha sido útil para você. Não esquece de deixar um like... Para me ajudar o canal... Se você achou que o vídeo ficou bom. E se você não é inscrito no canal... Ainda te convido a se inscrever no canal... E dar um peteleco no sininho... Para ser notificado das próximas lives. Qualquer dúvida... Pode mandar aqui nos comentários... Que eu tiro para você... Se você quiser deixar só um recadinho também... Manda ver... Eu leio todos. Sempre prazerizaço revê-los. Um beijo... E até a próxima resolução. Tchau!